Bom dia, hoje é terça-feira, dia 12 de maio de 2020, né, maternal, saudades de vocês, um cheirinho. E nessa manhã de hoje vamos começar assim, cantando uma musiquinha para descontrair. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão, acudiram três cavaleiros, todos três de chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que Tereza deu a mão. Terezinha levantou-se, levantou-se lá do chão e sorrindo disse ao noivo, eu te dou meu coração. Tanta laranja madura, tanto limão pelo chão, tanto sangue derramado dentro do meu coração. Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço da Proaline, quero um beijo da Proíris, um abraço. Então só musiquinha para descontrair, nem abraço, nem beijinho, nem aperto de mão, só quando acabar essa epidemia e todos o que, ficar em casa. Nossa aulinha de hoje vai ser de matemática, né, estou aqui com o livro de matemática, onde vamos estudar correspondência. A turma de Karina encontrou esses outros animais durante o passeio, no parque. Ligue cada filhote a sua mãe, né, aqui a mamãe gata, aqui a mamãe, né, o passarinho, né, a passarinha, a tartaruga, a macaquinha e a cadelinha, né. O gatinho para sua mamãe gata, o cachorrinho para sua mãe, a cadela, o macaquinho para a macaca, né, a tartaruga para sua mamãe, a tartaruga, né, e o passarinho, o passarinho. Então aqui são animais, né, seres vivos que nascem, crescem, reproduzem e morrem. E cada animal, né, foi ligado para sua mamãe, né, o gatinho para a mamãe gata, o cachorrinho para a cadela, o macaquinho para a macaca, né, a tartaruga para a mamãe tartaruga e o passarinho, né, aqui para a mamãe, né, para a passarinha, né, aqui na página 25. Vamos para a página 24, né. Carina ficou encantada com os animais que viu no lago. Circule de vermelho o grupo de peixinhos e circule de verde o grupo de patos, né. Entrou pela perna do pato, saiu pela perna do pinto. O rei mandou de dizer que quem quiser que conte 5. 1, 2, 3, 4, 5, né. Aqui 1, 2, 3, 3 peixinhos e aqui 1, 2, 3, 4 patinhos, né. Os peixinhos vão pintar de vermelho e os patinhos de verde, só para revisar, né. Vamos para a página 26, para descontrair ali. A turma de Carina, a turma de Carina também viu alguns coelhos no parque. Esses animais adoram cenoura. Ligue cada cenoura a um coelho, né. A cenoura para o coelhinho pequeno, a cenoura grande para o coelhinho grande, outra cenoura para o coelhinho grande, outra cenoura para o coelhinho, outra cenoura para o coelhinho. Sobrou quantas cenouras? Sobrou 1. Quantas cenouras temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a cor da cenoura, a laranja e os talinhos verdes? E aqui são os coelhinhos. E eles gostam o que? De cenoura. São animais e são seres vivos. Eles gostam de cenoura. Quantos coelhinhos temos? 1, 2, 3, 4, 5. Então temos 6 cenouras e 5 coelhinhos. E sobrou o que? Sobrou 1. Página 27. Voltando do parque, os alunos ainda brincaram na escola. Vamos arrumar os brinquedos. Ligue cada brinquedo ao grupo que ele pertence. Bola. Quantas bolas temos? 1, 2, 3, 4. 4 bolas. Vai ligar para cá. Carros. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ligar para o grupo de carros. Boneca. 1, 2, 3. Vai ligar para cá. Peão. 1, 2, 3. Vai ligar para cá. Bolas. Temos quantas bolas? 1, 2, 3, 4. Carrinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Bonecas. 1, 2 e peão, 3. Então vou ligar para aqui, né? Na página 27. Bolas para as bolas. Carro para os carros. Bonecas para as bonecas. E o peão para o peão. E na página 128, né? Aqui. Agora falta arrumar a sala de aula. Ligue a figura ao objeto de forma parecida, né? Aqui é o retângulo. Vamos ligar para o estojo. O círculo para o lixo, né? O quadrado para os dadinhos aqui, né? Para o dado. E o cone aqui para o calendário, né? O quadrado, né? Vamos ligar aqui para... O retângulo, vamos ligar para o estojo. O círculo para o lixo. O quadrado para aqui, né? Esse joguinho. E o triângulo para aqui. Então nossa atividade no livro de matemática, né? Para casa sem maternar. Nossa atividade no livro de matemática, né? Página 25, 26, 27, 28. Página 25, 26, 27, 28. Marcha criança. Agora vamos para o nosso módulo. Página 91. Hoje em nossa roda de conversa, aprendemos a nova figura, o retângulo. Com o cílio de sua família, usando lápis de cor verde, faça um bonito colorido dentro do retângulo. Aqui é o retângulo. Vocês vão pintar em que cor verde? O retângulo tem quantos lados? Um, dois, três, quatro. Quatro lados. Vocês vão pintar o retângulo com que cor? Cor verde. O retângulo é uma figura geométrica. Na página 91. Página 92. Círculo, triângulo, quadrado e retângulo. São as figuras geométricas que trabalhamos. Principalmente com base em materiais como esse aqui. Blocos lógicos aqui, né? De várias cores. Temos o amarelo, azul, vermelho nesse bloquinho. Pinte com lápis de cera verde os retângulos, né? Retângulos. Aqui você vai pintar de verde o retângulo. E aqui você vai pintar de verde o retângulo. E aqui também. E o quadrado aqui é quadrado, quadrado, círculo, círculo, triângulo, triângulo e triângulo. Temos um, dois, três, três triângulos, dois círculos, um, dois, três, três quadrados e dois retângulos. São as figuras geométricas. Então, vocês vão pintar os retângulos, né? Retângulo de verde, retângulo e retângulo. Vai pintar os três de que cor verde, né? São as figuras geométricas. Então, está pedindo aqui para pintar os retângulos. Vocabulário comparativo matemático. Ao nosso redor temos muitos elementos e cada um é de um jeito. Uns são grandes, outros pequenos, uns são finos, outros grossos e etc. Às vezes encontramos um objeto igual a outro. Por exemplo, duas bolas do mesmo tamanho e da mesma cor. Então, os elementos que estão no ambiente têm atributos iguais ou diferentes. Observe este dois cubos e pinte de rosa o cubo grande, né? Cada lado desse cubo tem a forma de um quadrado. Pinte de vermelho o quadrado pequeno. Então, aqui é o quadrado pequeno. Vocês vão pintar de que cor? Vermelho. Quantos lados ele tem? Um, dois, três, quatro lados. Vai pintar de vermelho. E o cubo grande, que é este aqui, vai pintar com a cor rosa, né? E também é uma figura geométrica. O cubo vai pintar o cubo grande, né? De rosa e pequeno. O quadrado pequeno de vermelho. Aqui trabalhando essa atividade também com o grande, pequeno e com as formas geométricas. Então, os elementos que estão no ambiente têm atributos iguais ou diferentes, né? Observe estes dois cubos e pinte de rosa o cubo grande. Este aqui é pequeno e este é grande. Aqui vai pintar de rosa. E aqui pinte de vermelho o quadrado pequeno. Este é pequeno e este é grande. Aqui vai pintar este aqui de vermelho. Na página 93, cubo e aqui quadrado, né? Nossa atividade no módulo, né? Que estudamos foi sobre o retângulo nesta manhã. Página 91, retângulo tem quatro lados. Aqui está de verde. Aqui também estudamos as formas geométricas. Na página 92, o círculo, né? O triângulo, o quadrado e o retângulo. Na página 92 e na página 93. Então, nossa atividade no módulo, Viu Maternal, página 91, página 92 e página 93. Tenha uma excelente terça-feira. Que Deus abençoe a tarde e a noite de vocês. E retornamos na quarta-feira, a nossa próxima aulinha.